O ICUSIU AN CONSIDERAR O BERLIN RAMELAU LA BELA HALA OPERAÇÃO TAMBA FAIANÇO HOUSE AUTORIDADE PORTUDELÊ. O ICUSIU AN SIRATO LAMENTAÇÃO NE RELACIONA HO PROBLEMA ROBERLIN RAMELAU NE BEI E QUINTA SEMANA NE O RELACION MÁS PERAÇÃO TAMBA SE AÇAI CARETA TREG NE BE TANG MINAKOAG O DE HALO MINASULI YERO LARANG NUNE MUDA FAI LORAIK TU CURUA MAI BEI LACONSEGUE. NUNE HORAS OPERAÇÃO RORELA MUDA FAI BETU CUNE LORO CRAIK MAI BEI LACONSEGUE NA FATING TAMBA PORTANDO RORELA SAVE AN NUNE LA BELA ATU LOCA FILE FILE FALLE TO TU CURUA MADRUGADA. A situação é obrigada a passageiros a ter que se transformar com a passagem, mas se a passageiros a ter que se transformar em emergência, a passageiros a ter que se transformar em porto dele. A passageiros a ter que se transformar em porto dele, a passageiros a ter que se transformar em porto dele. Se todo está se aclarar, eu não sei o que é, mas eu acho que é responsável. Se todo está se aclarar, eu não sei o que é. A partir do ano, a gente tem a ser um trabalho, a gente tem a ser gasto, o que significa que a gestão é falha e a gente tem menos capacidade. Então, a gente tem mais formação, depois a gente tem mais serviços. Até malamentação, Diretura Cabotagem Nacional reconhece que a doença falha que se torna a operação, mas se torna a detetar problemas com a portão de Roussa Vian. A experiência administrativa, a capitão, é um trabalho. A gente tem mais serviço, mas o problema é que a gente tem mais serviço de Roussa Vian. A gente tem mais declaração de Roussa Vian digital, a gente tem mais sensor. A gente tem mais serviço de Roussa Vian digital. No momento em que está chegando, nós vamos lá saber. Nós temos que fazer o Lallorã, que nós vamos acompanhar o Lallorã em uma casa. Então, o capitão, a declaração que nós vamos lá, Lallorã, nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos esforçar o Lallorã. Reconexão Rony beia problema. Ministro de Transporte e Comunicação, Zé Agustinho da Silva, tumba observa o de colia o técnico Sira, mas beba em rira, zoralista tenta o suministro, quando a solução o problema do Berlín Ramelau, governante refere e receita a tua informação. Antes nem o Iku Siouan Siramons lamenta o atendimento Direção Nacional Cabotagem, Conabá, atendimento passageiro Sirladia com para o Berlín na Croma. Felicitas Borges e Jaime dos Santos, Jemen.